Não vou Não vou Não vou Não vou Tá sendo tão difícil Qualquer canção De amor Meu vereador Meu prefeito Eu vou transferir meu cinto para os outros Vai ver como você Eu já pensei até Pra que E assim não Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Oh Diana! É pra você, carinho! Oh! 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 Pra que Eu não sei Que é você Eu quero ouvir você! Preciso Não 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 Onde é você? A hora vem mostrando que vem mais fácil, né? Onde é que é? Olha aí, olha aí Sebastião, meu irmão Sebastião Assim porque eu nem sei que me matemir Vamos ao Closinho, minha gente!